Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar Alguém que te adore em espírito Alguém que te adore em verdade Pai, como achaste a Davi Vem e derrama sobre mim O óleo precioso da unção Me faz segundo o teu coração Achei em mim verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar teu rosto, ó Pai Venho fugir, minha oferta de amor Dou a ti meu coração Meu Deus, meu Pai Achei em mim verdadeiro adorador É meu prazer te adorar, Senhor É meu prazer ministrar louvor Achei em mim verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar teu rosto, ó Pai Venho fugir, minha oferta de amor Dou a ti meu coração Meu Deus, meu Deus, meu Pai Ache em mim verdadeiro adorador Achei em mim verdadeiro adorador Achei em mim verdadeiro adorador Achei em mim verdadeiro adorador